Vai ser a fina lavadeira Com a tocha pra lavar Quando se vai a morena Pra beira do rio Cantarolando parceira Num doce laia Com um sorriso Embalando o seu balancê Em cada peça Que leva carrega um sorriso O dia já sabe a hora Que a morena vem O céu descortina as topes Querendo espiar O quero, quero do campo Te conhece bem O rio se enfeita Em remansos parece esperar O seu laia Vai ser a fina lavadeira Com a tocha pra lavar Vai mulata caprichosa lavadeira Levando a tocha com a roupa pra lavar Vai mulata no requebra das cadeiras E bate, bate nessa pedra Até limpar Vai mulata caprichosa lavadeira Levando a tocha com a roupa pra lavar Vai mulata no requebra das cadeiras E bate, bate nessa pedra Até limpar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Pra morena Cardumes de luzes enfeitam bolhas de sapão Os lambares fazem festa no alegre cantar Romances são trouxas de amores em seu coração O açúvio da morena tem doce ilusão E o perfume do rio encanta o pescador Vai o silêncio das águas levando segredos E as correntezas da vida que falam de amor De amor Vai ser a fina lavadeira com a tocha pra lavar Vai mulata caprichosa lavadeira Levando a tocha com a roupa pra lavar Vai mulata no requebra das cadeiras E bate bate nessa pedra até limpar Vai mulata caprichosa lavadeira Levando a tocha com a roupa pra lavar Vai mulata no requebra das cadeiras E bate bate nessa pedra até limpar Lá, 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 lá Vai ser a fina lavadeira com a tocha pra lavar Vai ser a fina lavadeira com a tocha pra lavar Vai ser a fina lavadeira com a tocha pra lavar Obrigado.